O filho da mãe Já é a terceira vez Que eu vou tentar Essa é a terceira vez Que eu tento gravar essa coisa De vídeo, tá? Se eu não conseguir Se eu não conseguir gravar O vídeo vai ficar Um lixo e eu vou mandar assim mesmo Por quê? Eu fiz uma ideia do livro Na segunda tentativa De gravar Arrumei tudo lá embaixo Pra agora Eu tenho que gravar de novo Então se eu falei Eu não lixo o vídeo E se não ficar O quarto vídeo Me desculpem Mas é porque essa é a terceira vez Que eu tenho que gravar esse vídeo Então Eu passei aqui antes Pra falar isso E Agora Bora pro vídeo E Fala galera Eu vou tentar gravar Pela terceira vez Então né É No episódio anterior Eu Eu tava abrindo A caverna aqui E eu achei Muitos recursos Muitos recursos Até E aqui é uma mina de redstone Eu descobri isso Porque aqui tem redstone Aqui tem redstone Aqui tem redstone Deixa eu ver Onde mais Deixa eu sair daqui Aqui tem redstone Ali tem redstone Ali Ali tem redstone Ali tem redstone Aqui tem gold Tem muito Andesito Granito E diorito Também Né Apesar de tudo Ó Aqui também tem redstone Então tem redstone Em tudo Aqui né Tá Eu consegui Três Três erons Mais três Eu fiz o balde E essa Picareta de ferro Eu já tinha Eu consegui Muita Cabostone Eu consegui Lápis lazuli Que vai adiantar Também Um zumbi Tinha dropado Uma batata Então Batista Tá aqui no episódio Né Só que não Eu coloquei Muita Andesito Também Muito O que é Esse meu Muito Granito Muito O que você quer Diorito Isso aqui é Grana Na Andesito É Eu fiz Essas partes Aqui De Fornalha No caso Eu achava Que tinha Alguma coisa Ele assando Tinha Botado Pra assar Avô Sobe O tamanho Dessa escada Que é enorme Então Demora Um milhão De anos Pra eu subir Também Eu fiz No último Apisódio Que não Tá No caso Eu filmo E faz uma ajuda e muito Né Mano Pra quem não sobe, eu sou redstoner, né Só que aqui não dá pra fazer muita coisa Por quê? Porque eu tenho que baixar mod Pra ter tipo Muito redstone mesmo Muita coisa pra fazer com redstone Só tá servindo mesmo pra obsidian Né Essas coisas Deixa eu cair meu celular Cair na escorrega da minha mão Tá carregando, tá Deixa eu guardar essas fachas aqui Mano, posso fazer uma plantação também E tipo, no último episódio Sabe aquelas árvores lá do... Sabe as árvores do MSP que nascem com vinha? Então, tipo, uma vinha tinha ficado bugada Daí eu consegui meio que ficar na vinha Eu tô ouvindo a aranha Quando eu ouço a aranha Não é bom Tipo, quando... Ó Tutorial Quando uma vinha tiver bugada O que você faz Pra ela subir nela Você pega Aperta o shift E também é um bug aqui, né Você aperta o shift E pula Na vinha Mas você tem que tá dentro da vinha E eu ouvi um zumbi Deixa eu tentar fazer uma melinha Perdi Errei Só que que eu sou ruim no PC também Porque eu nunca joguei no PC Arruma, mano Deu a cara que pega a água Pega o JV Só que não é... Mano E se eu acertasse também Eu seria um mito Tá me caindo Então... Posso começar a fazer uma plantaçãozinha Aqui só... Deixa eu só fazer uma... Fonte de água infinita Agora eu pego a targa Tá certo que eu já tenho água infinita Mas eu quero fazer uma... De perto da minha casa Mas eu quero fazer uma... De perto da minha casa Aqui... Por enquanto, né... A plantação só vai ser isso daqui... Era hora Aí eu de pegar... Vou pegar a água por que eu não perco mais abrir porta Deixa eu pegar a água por que eu não perco mais abrir porta Vamos lá. Deu para o Jaro. Agora deixa eu fazer uma proteção muito básica. Vou fazer uma proteção muito básica. Vou fazer uma proteção muito básica. Vou fazer um número de dois bloquinhos. Vou fazer uma proteção muito básica. Vou fazer uma proteção muito básica. Dois minutos. Vou fazer uma proteção muito básica. Vou fazer uma proteção muito básica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Acho que só uma proteção. Se a gente joga, já vai lá. É mais para prevenir, não é? Deu 10 GF Vou botar trigo também Se você quiser fazer pão Vai pra sair, eu vou precisar de uma escada De uma Claro, eu parei um pouco de falar Porque eu fui fazer o negócio ali rapidão Vou precisar de uma escada de mão Eita, muito ruim Olha a escada de mão Deu Vou fazer uma Que no caso dá 3 Já é direto Eita 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 Eita